Ó, 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 pra começar, antes da putaria, na moral, na moral, só putaria, querida Deixa, deixa, deixa tudo no escuridão, querida Deixa, deixa tudo no escuridão, deixa, deixa tudo no escuridão, deixa, deixa tudo no escuridão Deixa deixar tudo escondido que quebrou teu fôo magnífico Tô feliz, tô contendo, tô feliz, tô contendo, pra começar Desce na pica, desce na pica, deixando a buceta ardeira Desce na pica, desce na pica, deixando a buceta ardeira Pra começar, antes da putaria, na moral, só putaria Querida, deixa, deixa, deixa tudo escondido que quebrou teu fôo magnífico Deixa deixar tudo escondido que quebrou teu fôo magnífico Tô feliz, tô contendo, tô feliz, tô contendo, pra começar Desce na pica, desce na pica, deixando a buceta ardeira Desce na pica, desce na pica, desce na pica, deixando a buceta ardeira Desce na pica, 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 des